Que pecado você tratar assim, um coração machucado pelos espinhos da ilusão. Que pecado, eu que já chorei assim e sem querer chorar, mais uma vez fui condenado. Que pecado, eu que já chorei assim e sem querer chorar, mais uma vez fui condenado. Por amor fui derrotado, fui vencido, fui traído, esquecido e foi bem feito pro meu peito. Mesmo assim não tomei jeito, outra vez eu fui deixado, outra vez tudo desfeito, novamente magoado. Que pecado, você tratar assim, um coração machucado pelos espinhos da ilusão. Que pecado, eu que já chorei assim e sem querer chorar, mais uma vez fui condenado. Que pecado, eu que já chorei assim e sem querer chorar, mais uma vez fui condenado. Por amor fui derrotado, fui vencido, fui traído, esquecido e foi bem feito pro meu peito. Mesmo assim não tomei jeito, outra vez eu fui deixado, outra vez tudo desfeito, novamente magoado. Que pecado, eu que já chorei assim e sem querer chorar, mais uma vez fui condenado. Que pecado, eu que já chorei assim e sem querer chorar, mais uma vez fui condenado. Que pecado.